O ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallaiol negociou em sigilo com as autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. A informação é do portal UOL. Ao contrário do que deveria ter acontecido, a negociação não envolveu a Controladoria Geral da União. Através do aplicativo Telegram, sem qualquer registro oficial, procuradores suíços e brasileiros trocaram mensagens por mais de três anos. A troca acontecia por causa do papel das autoridades suíças na busca, confisco e detalhamento das contas usadas como destino das propinas investigadas na Operação Lava Jato. Para as duas partes, foi considerado estratégico envolver a justiça americana, que também investigava o caso. Os chats fazem parte dos arquivos apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, que investigou hackeamentos no caso que ficou conhecido como Vaza Jato.